Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe esse tempero caseiro, maravilhoso, que pode ser usado em várias opções. Bom, para começar vamos precisar de um pimentão amarelo. Aí é só picar ele do mesmo jeito de quando se faz vinagrete, em quadradinhos bem pequenininhos. Pessoal, é muito fácil de fazer esse tempero e quanto mais ele curte na geladeira, mais gostoso ele fica. Agora é só passar para um refratário. Agora vamos cortar um pimentão vermelho, da mesma forma, em quadradinhos bem pequenos. Pessoal, se você ainda não segue nossa página, é só clicar no botão aqui em cima e começar a me seguir, porque além desse, tem vários outros vídeos incríveis, tá legal? E é só colocar também no refratário. E agora um pimentão verde. Gente, esse tempero faz sucesso aqui na minha casa. Sempre quando chega visita, eles me perguntam o que eu coloquei na comida. E esse é o segredinho. Dá um sabor incrível na carne, no frango, no peixe cozido. Enfim, ele serve para muitas coisas. No churrasco, na salada. Agora vamos precisar de duas cebolas e picotar elas também. Esse tempero, gente, rende muito. E ele dura em média três meses na geladeira. Pessoal, se você está gostando do vídeo, já deixa seu amei aqui para mim. E compartilha com todos os seus amigos. Para você não custa nada. E para a página, essa ação é muito importante. Agora eu peguei duas cabeças de alho e vou picotar eles também. E já comenta para mim se você também gosta de temperos caseiros. E se você gosta desse tipo de vídeo. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Gente, e olha a quantidade que já está dando aqui. Vou ter tempero por um bom tempo, viu? Agora eu peguei salsinha e cebolinha a gosto. Claro que não podia faltar, né, gente? Eu amo salsinha e cebolinha. Coloco praticamente em tudo. Eu fiz até uma hortinha aqui em casa. De tanto que eu gosto. Aqui já terminei de picar tudo. Agora vamos temperar. Coloquei pimenta do reino. Uma colher de sal. Coloquei também três folhas de louro. Aí é só picotar eles com as mãos mesmo. Lembrando que os temperos são a gosto, tá pessoal? Coloquei também um pouco de alecrim. Pois ele dá um sabor especial no nosso tempero. Agora é só misturar tudo muito bem. E olha que lindo que fica, gente. Está um cheiro maravilhoso aqui. Por fim, é só colocar num pote de vidro. E completar com azeite. Aqui me renderam dois potes. Viram, gente? Como foi fácil de fazer? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo. Eu espero demais que você tenha gostado do vídeo. Um beijão pra você e pra toda a sua família. Tchau, tchau. 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 Tchau.